Pessoal, vamos cuidar da saúde para poder fazer viagem de longas distâncias. E para isso eu vou mostrar como eu cuido da minha glicemia. A glicemia é o nível de açúcar no sangue. E para acompanhar é preciso um glicosímetro. É isso aqui que eu estou com ele. Ele é composto, ele vem com a caneta. Eu vou já inserir a lança que faz o furo para extrair o sangue. Vou deixar no nível 3 que é suave. Vou deixar encartilhada o vidro. Agora vou pegar a fita. A fita é aqui onde a gente vai inserir no aparelho. E logo após colocar o sangue que for extraído do seu dedo. Está vendo? Olha. Ele vai pedir agora a... Está pedindo que eu coloque o sangue. Então eu vou pegar a caneta. Pressionar um pouco aqui junto do dedo. Pronto. Bem suave. Já está o pingo do... É só colocar agora aqui. E vamos... Com 3 segundos dá o resultado. 113. 113 já é um pouco acima do normal. O normal é 99. É um controle aproximado que eu sugiro a partir do resultado. Que der a partir de 99. Assim o de 99. É procurar um médico para controlar isso. Porque a diabetes é um... É uma doença traiçoeira. Não dói. Mas... Quando aparece... A pessoa já está bem quebrada. Então cuidado pessoal. Viaje longo. Precisa estar com a saúde. Então... Cuidado. Até mais. Até outro vídeo. Meu Deus do céu.